A apresentação foi no espaço da arte que ficou lotado. O processo eleitoral de conselheiros tutelares é conduzido pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e Secretaria Municipal de Assistência Social. Serão eleitos cinco conselheiros para o mandato de quatro anos com salário mensal de R$ 4.600. Durante a apresentação, os 19 candidatos tiveram a oportunidade de apresentar suas propostas. Hoje é o momento de uma apresentação oficial deles. Vão se apresentar principalmente para a rede de proteção, para os profissionais que trabalham no atendimento da criança e do adolescente, assim como para a comunidade em geral. Então, a partir de agora, estão em plena campanha. A gente pede para a comunidade participar. É um momento importante, porque lá na frente a gente precisa do trabalho do conselheiro tutelar. Então, é o momento da sociedade inteira se engajar. A lista completa com o nome e o número de cada candidato está disponível na página da Prefeitura franciscobeltrão.pr.gov.br barra assistência social. A eleição será no próximo dia 1º de outubro e pela primeira vez em Francisco Beltrão o voto será através da urna eletrônica. O voto não é obrigatório, mas todos os eleitores de Francisco Beltrão estão aptos e convidados a participar da votação que neste ano será em cinco locais. Neste ano, a gente ampliou os locais de votação. Então, nós temos cinco colégios. Vai estar disponível na mídia. E ali vai estar disponível quem é do centro. Todo o colégio eleitoral vai estar disponibilizado ali aonde que vota nesses cinco locais. E tendo título eleitoral, toda a sociedade pode participar e votar.